Salve, salve! E hoje, cuzão... Vamos jogar um joguinho do... Hoje o bagulho vai ser louco, mano! Limonada na cara! Vamos explicar as regras. Dois times... Não tem regras! Não tem regras! É só dois times de mão, mano! Cada um, tipo... O time do Sombra é ele e o Sombra. O teu e o Sombra. Eles vão ter que vir aqui e pegar o nosso. Se eles pegar, nós se fodeu e vai ter o castigo que vai falar no final. E nós temos que fazer a mesma fita, tá ligado? E enquanto isso, o Limão tá rolando. Tá rolando, o Limão usado é aqui pra rebater, cuzão. Vou rebater o Will. Rebater. Vai, eleitor! Sombra! Caralho, mano! Tô cansado! Ah, tô cansado! Ah, eu soube, porra! Você quer dizer que ele volte o Will? Não! Ai, eu ouro! Fui! Caralho, mão do olho! Fudeu, fudeu! Tô ferido já! Tô ferido já! Pera aí, pera aí! Cala o meu olho, mano! Se fuder, vou potear! Filha da puta! Como é que você morra? Tá saindo! Dá sombra pra gente entrar lá fora! Tá saindo de mão, velho? Tá saindo de mão, velho? Tá saindo de mão, velho? Pera na puta! Ganharam! Agora, já que o time do o time feminino perdeu o Matheus saiu e ele vai pagar o castigo depois e o castigo máximo é café coado com suco de limão que tá pelo chão. Então, beleza? Que agora é o Will contra esses dois viadinho. Caralho! Acabou o céu, Will! Acabou! Nossa! Pega! Olha os caras! Só na estatística, filho! Quem pegou o Will? Ninguém pegou o Will? Peguei! O que é porque? Aá! Tuva passou! Ai eu não vou ler! Eu não vou ler! Vamos! Não, não. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Oooo! Caralho, mano, olha só no que eu tô vendo Não tô acreditando no que eu tô vendo Não tô acreditando nisso Meu Jesus amado Devia passar, não dá pena isso Vocês não viram? Olha só essa desgraça Nem Odin faz isso Música 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 Se pega, mano. Não tenta tomar uma mochinha. Quase no saque. Ai, minha filha. Arruba a rua, retomar no cu. Acabou os limãos, mano. Acabou nada, tem um... Pega a bandeira, logo. Deu um ano, eu purei. Sério, pessoal. Acabou, mano. Acabou aqui. Ai, Deus que pudeu. Ah, não dá. Acabou? É você, mano. Olha lá, tá ali, ó. Tá bom. Acabou a limão, você também tem um... E aí, rapaziada, tudo tranquilo, tá pronto na nave? Tô na vagoa? Nossa, tá ruim. Tá. Ai, que... Tô na vaga. Mata aqui, papai, rapaziada. Mata aqui, papai! Mata aqui! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É nóis! Tchau! Vai vai vai! Pula! 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 Vai! Pula com a bunda! Vai vai! Vai vai vai! Pode pular, vai!